Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer mais um pedacinho aqui com vocês, tá? Até chegar na parte reta e depois eu vou passar pra vocês como fazer a parte da frente, tá? Que vai ser feito nessa peça mesma, ok? Carreira 18, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui, no ponto seguinte, dois pontos altos. Aqui no seguinte, vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Então, vou pegar aqui no picô, ok? Vou puxar aqui uma laçadinha e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa parte, tá? Dois pontos altos fechados juntos. E eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos fechados juntos. Então, agora é só repetir. Aqui, três correntinhas. Vou pegar aqui no picô. E vou fechar aqui um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui eu faço tudo novamente, ok? Carreira dezenove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Tá? Então, eu vou vir aqui na quinta correntinha. Tá? Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aqui na quinta. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Então, eu vou pular uma correntinha. Um ponto alto. Vou vir aqui no seguinte. Um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou continuar fazendo. Igual a primeira carreira. Tá bom? Então, aqui, para terminar, tá? Eu vou fazer duas correntinhas. Vou dar uma, duas, três laçadas. Vou vir aqui no último ponto. E vou fazer um ponto alto triplo. Tá? Então, agora eu vou dar duas laçadas. Vou pegar aqui, ó. Bem aqui. De preferência, duas cordinhas. Assim, tá? E vou fazer um ponto alto duplo. Então, essa daqui é a carreira 19. Eu fiz o último aumento. Tá? A partir desta carreira, eu vou seguir fazendo reto. Então, aqui eu vou começar a contar como um. Tá? Então, vou pôr aqui o marcador. Ok? Então, aqui vai ser a primeira carreira que eu vou seguir fazendo reto. Tá? Então, aqui carreira 2. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto seguinte. Um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Eu só vou fazer aqui um pedacinho, tá? Pra não ficar muito longo. Porque, como eu já passei aqui tudo, essas partes aqui, então, vocês já sabem fazer o ponto, tá? Então, vou passar somente o começo aqui, um pedacinho, tá bom? Então, aqui duas correntinhas. Então, aqui, ó, onde tem três pontos altos, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Fechados juntos. Aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu começo novamente, tá? Eu vou repetir... Aqui, ó. A segunda carreira, tá bom? Carreira 3. Três correntinhas, vou virar. Então, aqui, no seguinte, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos fechados juntos. E aqui, no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pegar aqui, ó, no ponto baixo. Puxo, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, fecho o picô com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, é só seguir assim, ó. Fazendo igual a carreira 3. Carreira 4. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais uma de espaço, tá? Aqui eu vou virar. Então, aqui, no seguinte, vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Aqui, no seguinte, dois pontos altos. Aqui, no mesmo lugar. Duas correntinhas. Então, aqui, dois pontos altos fechados juntos. Aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Vou vir aqui e vou repetir novamente. Dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui, dois pontos altos fechados juntos. Ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Copiando a carreira 4. Então, agora, eu vou fazer a carreira 5. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais duas de espaço, tá? Então, vou virar. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. E aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos fechados juntos. Aqui, um ponto alto. Aqui, um ponto alto. E, novamente, dois pontos altos fechados juntos. Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Carreira 6. Três correntinhas pra dar altura. E mais três de espaço. Tá? Vou virar aqui. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Aqui, no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Então, aqui, dois pontos altos fechados juntos. E aqui, novamente, dois pontos altos fechados juntos, tá? Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou pegar no picô e vou fazer um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Carreira 7. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais três de espaço. Tá? Então, aqui. Um ponto alto. Aqui, no seguinte, um ponto alto. E aqui, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui, é só repetir novamente a mesma coisa. Tá bom? Então, carreira 8. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E mais duas de espaço. Vou virar. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. Então, aqui no ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, é só seguir fazendo assim, ó. Carreira 9. Três correntinhas pra dar altura do ponto. Mais uma correntinha de espaço. Então, aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Então, aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui, no seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá bom? Carreira 10. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Tá? Então, aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui. Dois pontos altos fechados juntos. Dois correntinhas. Aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui, dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Segura aqui e faço mais quatro. Tá? E aqui eu fecho o picô com ponto baixíssimo. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui é só repetir novamente, tá? Dois pontos altos fechados juntos. E aqui, dois pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Ok? Esta carreira aqui, ó. Carreira 11. Então, aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Tá? Então, aqui. Um ponto alto. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. Fechados juntos. Duas correntinhas. Então, aqui. Dois pontos altos. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Tá? Então, aqui é só seguir fazendo assim. Tá bom? Carreira 12. Aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui. Então, aqui. Dois pontos altos. Fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos. No mesmo lugar. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui o picô. Faço um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, agora. É só voltar a primeira carreira. A primeira carreira. Tá? É essa daqui, ó. Então, é só vocês copiarem e fazer exatamente igual. Tá bom? Então, aqui eu vou começar pra vocês verem. Então, aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui. Tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui. Um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui. É só repetir. Tá bom? Bloquinho de três. Duas correntinhas. Bloquinho de dois. Aqui. Assim, tá? Aí, faz novamente duas correntinhas. Aqui, mais três pontos altos. Faço aqui as correntinhas. E assim por diante. Ok? Aí, vocês vão fazer, tá? Até a carreira 24. A carreira 24, ela vai terminar exatamente igual esta carreira número 12. Tá bom? Igualzinho. Tá? Então, depois eu passo pra vocês, é, aqui, né? O barrado é somente em pontos altos. Tá bom? Então, aqui depois eu passo pra vocês como fazer. Tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo, eu estarei passando pra vocês... É, o barrado e também como fazer a parte da frente. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima, né? Beijos. Tchau. Tchau.